Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música Bom dia, começando mais um Expresso de Notícias aqui na sua Lagoa TV As informações do dia e as principais notícias você confere aqui Os brasileiros não querem nem ouvir falar em privatização Chega a 67% o índice de rejeição dos brasileiros à privatização de estatais Ou seja, 7 em cada 10 pessoas entrevistadas a respeito São contra vender empresas públicas para companhias estrangeiras É o que revela a pesquisa do Instituto Datafolha Que ouviu mais de 2.700 pessoas em todo o país Vamos conferir a notícia 7 em cada 10 brasileiros são contra a privatização de estatais Vamos repetir que é para não deixar qualquer dúvida 7 em cada 10 brasileiros são contra a privatização de estatais É o que revela a pesquisa do Instituto Datafolha Que ouviu mais de 2.700 pessoas em todo o país 67% dos entrevistados Vêm mais prejuízos do que benefícios Na venda de empresas brasileiras para grupos estrangeiros As privatizações são rejeitadas até por eleitores do PSDB Principal partido a defender as vendas 55% são contra E 37% a favor No Norte e no Nordeste A rejeição às privatizações chega a 78% Um dos recortes da pesquisa Aponta que só é a favor da desestatização Quem ganha mensalmente a partir de 10 salários mínimos Pouco mais de R$ 9 mil Nessa faixa, 55% defendem a medida Entre os que ganham até 2 salários mínimos Menos de R$ 2 mil Apenas 13% defendem as privatizações Com relação a Petrobras Apenas 21% são a favor E 70% rejeitam a venda E as taxas de alfabetismo Analfabetismo Continuam crescendo Para a população negra O índice chega a 9,9% Já para os brancos É de 4,4% Vamos conferir a matéria da TVT Que fala justamente sobre a discriminação E do analfabetismo Agora a gente fala de um dado triste e preocupante De acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE Na última quinta-feira O Brasil tem 11,8 milhões de analfabetos Deste total A população negra é a que mais sofre Para se ter uma ideia O índice de analfabetismo Chega a ser mais que o dobro Quando comparado com a população branca Em todas as faixas etárias A reportagem é de Cisa Soriano A quantidade de bonecas Ainda não cabe na matemática de Dona Maria A infância foi passada na roça Longe das brincadeiras e da escola Quando você era criança Você tinha vontade de estudar? Eu tinha Mas meu pai não deixou Nós estudar Nós irmãos Nenhum Só o meu irmão que estudou Depois que de velho Mas nós Ninguém sabe ler O que você sente mais falta ainda Por não saber ler e escrever? Ah, o que eu sinto falta É eu saber ler E sair Andar sozinha Se precisar Estar com ninguém Assim como a Dona Maria Quase 12 milhões de brasileiros São analfabetos Pela primeira vez O IBGE comparou o analfabetismo Entre negros e brancos A alfabetização eu acho que é uma das coisas mais importantes Que a gente pode ter E é a única coisa que ninguém tira da gente Eu não tenho toda a leitura completa Tem até a quinta série Mas foi porque eu sei Foi bom pra mim No geral A taxa de analfabetismo na população negra É o dobro da população branca Na faixa etária dos 18 anos 4,4% dos brancos São analfabetos Na população negra da mesma idade O índice sobe para 9,9% É um dado que demonstra O que nós chamamos de racismo estrutural Então qual o motivo Estava vendo a pesquisa Qual o motivo Desses jovens, crianças negras Abandonarem os estudos Para o trabalho Então como você tem uma redução salarial Muito significativa Na população negra Os filhos dessas famílias negras São obrigados a entrar precocemente No mercado de trabalho E com isso abandonam os estudos Então isso é uma coisa muito grave Na faixa etária da dona Maria O índice de analfabetismo dos negros É de 30,7% Entre os brancos e idosos O índice é quase três vezes menor 11,7% Aos 62 anos A dona Maria começou a trilhar O caminho da alfabetização Se matriculou no MOVA O movimento de alfabetização De jovens e adultos Nas aulas diárias Ela aprende a juntar sílabas Formar palavras Somar as letras Depois que eu entrei na escola Isso melhorou bastante para mim Porque eu não sabia nada Nem dinheiro Nem dinheiro eu sabia Não sabia mexer com o telefone Não sabia nada Agora você já consegue? Isso, agora eu sei Agora eu consigo Eu sempre incentivo eles A terminar aqui E dar continuidade Não engavetar aquele certificado Que receberam Dar continuidade Que o mundo aí é grande Tem que Sempre Procurar coisas melhores Para eles Não tiveram oportunidade Mas a oportunidade está aí Já criaram filhos Tudo Agora tem que buscar o estudo Os resultados são sentidos No dia a dia Agora Dona Maria Já consegue identificar O destino do ônibus E quer ir Ainda mais longe Olha lá O ônibus está vindo Que ônibus que é? B-47 Palmar Bom, e a gasolina subiu Mais do que o triplo Do que a inflação É isso mesmo Quem vai viajar de carro Nessas fenas Deve preparar o bolso Para o custo mais alto Dos combustíveis Neste ano O preço da gasolina Subiu mais que o triplo Da inflação Vamos conferir A notícia da Band News Um passeio de Natal Com a família A ocasião especial Fez o seu Loury Tirar o carro da garagem Ele usa cada vez Menos o veículo Por causa do preço Da gasolina Eu teria vontade De usar mais Se a gasolina Fosse mais barata Aí vai de ônibus De ônibus A pé Fazer exercício Exatamente E não é para menos A gasolina aumentou Quase 11% este ano Segundo o IBGE Mais do que o triplo Da prévia da inflação oficial E para muita gente Usar menos o carro É a saída Para não estourar o orçamento A gente agora Não viaja mais tanto Mas pesa sim Mas acho que está pesando Mais no dia a dia mesmo Essa funcionária pública Fica de olho nos preços De cada posto De Porto Alegre Eu passei por dois postos Antes E vim escolher esse aqui Que estava com preço Um pouco inferior Aos outros que eu passei No caminho O Rio Grande do Sul O Brasil tem a quinta gasolina Mais cara do país O Acre lidera o ranking Seguido por Rio de Janeiro Goiás E Tocantins Todos bem acima Da média praticada No Brasil Estes turistas cariocas Escaparam dos preços Mais salgados de lá Mas como a diferença Não é muito grande Não tem muito o que fazer Tem que economizar de um lado Para conseguir usar o carro Neste ano A Petrobras Reajustou os preços Da gasolina E do diesel Nas refinarias 122 vezes Desde julho A estatal atualiza Os valores Conforme a cotação Do petróleo No mercado internacional Os ajustes Para mais Ou para menos Às vezes São de um dia Para o outro Este economista Fez as contas E descobriu Que os reajustes Acumulados no ano Nas refinarias Ficaram em menos de 3% Para ele Os donos de postos Estão repassando Apenas os aumentos Ele alerta Que não vale a pena Ir muito longe Em busca de preço Mais em conta Olhar em aplicativos Olhar no site da INP Olhar nesses instrumentos Ver qual o posto Que está mais barato No trajeto dele E aí sim Aproveitar o trajeto Para colocar no posto Com menor valor Ao consumidor Resta economizar Deixar a manutenção Do carro em dia Os pneus Sempre calibrados E fazer como o Giovanni Dirigir de um jeito Que reduza O consumo de combustível Eu sempre procuro Andar economizando Olhando o trânsito Da frente Se não precisa acelerar Já não acelero Já venho vivendo Isso há bastante tempo Bom Como você conferiu O preço da gasolina Subiu mais que o triplo Do que a inflação É isso mesmo Que a gente está vendo Hoje Mas São coisas do Brasil Vamos conferir agora Dois minutos pelo mundo Com a BBC Direto de Londres Fernando Adila Com as últimas notícias Da BBC Brasil Na Liberia Eleitores vão hoje Às urnas Para escolher o sucessor Da presidente Ellen Johnson Sirloff A primeira mulher A comandar um país Na África Disputam a presidência Do país O atual vice-presidente Joseph Boakai E o ex-jogador De futebol George Weah Boakai Tem 73 anos E se compara A uma limusine Que ficou parada Na garagem Por anos E agora Está pronta Para pegar a estrada O Weah Que já foi eleito O melhor jogador Do mundo Pela FIFA Disputa pela terceira vez As eleições Na Liberia Mas é visto Como um político Inexperiente E em Lima Capital do Peru Houve protestos Na noite de ontem Contra o indulto Humanitário Concedido a Alberto Fujimori O ex-presidente Peruano Tem 79 anos De idade E havia sido Condenado A ficar na prisão Até 2032 Por crimes Contra a humanidade E corrupção Ele está Hospitalizado O presidente Pedro Pablo Kuczynski Que concedeu Perdão a Fujimori Escapou por pouco De um impeachment Na semana passada Os manifestantes Acusam Kuczynski De ter feito Um acordo Com a oposição Para liberar O ex-presidente Em troca De sua sobrevivência Política Em mensagem Na televisão O presidente Peruano Afirmou Que indultar Fujimori Foi a decisão Mais difícil De sua vida E o governo chinês Quer controlar O tamanho de Xangai O principal centro Financeiro Do país A ideia É limitar O tamanho Da população A 25 milhões De pessoas Até 2035 A cidade Já abriga 24 milhões De pessoas A decisão Faz parte De um plano De desenvolvimento Que prevê também A construção De mais casas E a melhora De serviços públicos E essas foram As notícias Da BBC Brasil Essas foram As principais notícias Dessa quarta-feira 27 de dezembro Fique ligado Na programação Da Lagoa TV Nós voltamos A qualquer momento Com mais informações Do mundo Sempre aqui Na Lagoa TV Quer filhotes Bonitos e saudáveis McDogginho É a ração completa Para seus cães Rações Mc Alimentos completos Para cães e gatos A Lagoa TV A Lagoa TV A Lagoa TV